Como construir uma marca sexy? Para criar uma marca sexy e rica, além do que é tradicional de marca, você precisava de outros elementos. Ela mora numa fazenda, é surfista, formada em marketing e artes cênicas, fez mestrado em ADM pela Inspiredo e MBA com ênfase em marketing pela UCLA, foi sócia e diretora do G4 Educação, COO da Boca Rosa, CMO da UVV e é fundadora e CEO da Vinci Society, que tem como missão construir as marcas mais sexys dessa geração. A convidada de hoje é Thay Dantas. Muda muito as estratégias da marca institucional, para chamar assim, para a marca pessoal. Muda muito os conceitos ou muda muito a estratégia? Galera, antes de começar mais um incrível episódio, um recado rápido da patrocinadora desse episódio, que é a turnê da Trinca. A Trinca, compostas por mim, Flávio Augusto da Silva e Joel Jota, onde rodamos pelo Brasil e transformamos as principais casas de shows em sala de aula, usando entretenimento, educação, música, para levar um conteúdo de qualidade. E uma última apresentação inédita no dia 19 de novembro. Então, se você não conseguiu ingresso em alguma das cidades que rodamos, sua última oportunidade, e para você que já foi em algum show da Trinca, em alguma apresentação da nossa turnê, você também é uma grande oportunidade, porque conteúdo novo, uma apresentação inédita, mais conteúdo, lá vai ser lançado o livro exclusivo da Trinca, e todos os participantes vão receber uma cópia autografada. Então, para você adquirir o ingresso, o link está na descrição, vai acontecer dia 19 de novembro em São Paulo. Então, o recado está dado e vamos ao nosso episódio. Muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Como Você Fez Isso. Eu, obviamente, muito feliz em mais um episódio. Vocês sabem o quanto eu me divirto, o quanto eu gosto, o quanto eu aprendo muito, que eu uso muito podcast também para trocar, para aprender, para extrair o melhor. Eu tenho uma função de te representar aqui, fazendo entrevistas para te trazer o como. Essa é que é a palavra mais buscada no YouTube, é como. E hoje, vocês já viram a Bill, nossa convidada poderosíssima, de um assunto super quente que eu adoro, ela é hiper especialista. Então, senhoras e senhores, como vocês já viram, recebo aqui a queridíssima Thay Dantas. Palmas, senhoras e senhores, para a Thay. Muito obrigada. Feliz de estar aqui. Feliz demais de estar aqui com você, bom demais. Já é meu vizinho, ele aqui, moramos pertinho. Nós nos encontramos ali na fazenda. Nós nos encontramos na fazenda. Ele mora na fazenda também. Ele vai para lá também, filho de semana. É um fazendeiro. Thay, primeiro eu estou feliz de estar aqui, batendo esse papo com você, trazendo um... Eu acho que o como de hoje, porque você viu que é sugestivo aqui o episódio, né? Ele parte a partir de um como de alguém. E o teu como, eu te acompanho nas redes sociais, principalmente no... Você sempre foi o teu core, aí ultimamente você está gerando mais e mais conteúdo. Sempre gerou muito conteúdo, mas agora está mais. Sim. Você está em uma pegada maior, gerando muito valor para a galera que te acompanha, muito em relação à marca. E obviamente, se eu fizesse uma pergunta para qualquer pessoa que está nos assistindo, você queria ter uma marca incrível, uma marca sexy, uma marca irresistível? Mesmo se a pessoa nem sabe do que, ela ia falar sim. Nem se ela já tem uma marca, ou tem a pretensão de ter uma marca, mas eu acho que a resposta é sim. E o meu como é, como construir uma marca sexy? Primeira definição, o que é uma marca sexy? Aquela marca que atrai, dá vontade de comprar, sem a pessoa precisar vender para mim. Quais são os fundamentos de uma marca sexy? Como saber se eu estou construindo uma marca sexy, essa marca que é irresistível? Porque, obviamente, eu sou do lema que produto bom não se vende sozinho, mas não significa que você tem um produto e uma marca excepcional, não te ajuda a vender, mas muito mais. Total. Mas muito mais. Total. Então, vamos começar nessa seara. Joguei a bomba aqui. Boa. E por onde a gente começa? Cara, então, acho que eu vou começar pelo ponto de que você falou, né, que se você perguntasse se você quer ter uma marca incrível, sexo, que é desejado, todo mundo queria. Tem uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, pela McKinsey, que pergunta para os CEOs se eles se importam com marca. Eles falam que é uma das coisas mais importantes para eles. Só que, embora para os CEOs e para os donos de empresa a marca seja uma das coisas mais importantes, normalmente eles nem sabem o que é marca. Você acha que na cabeça deles vem a palavra reputação? Eu acho que vem reputação. Você tem uma boa marca, ou seja, eu preciso ser bem falado ou minimamente não ser falado mal. Eu acho que tem a ver, eu acho que eles ligam para reputação, para ser conhecido, eventualmente, mas não tem uma clareza, né? E isso é um erro muito grande, nós profissionais de marca, porque a gente é muito bom em falar de consistência para marcas, só que a gente teve dificuldade de criar uma consistência para o conceito do que é uma marca. Boa. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente definir esse conceito. Então, marca, ela é a soma de todas as expressões de uma entidade. Entidade o quê? Uma pessoa, um produto, um serviço, ou uma empresa, que é um conjunto de produtos e serviços, ou uma empresa de monoproduto, né? Então, a soma de tudo isso, o que que quero dizer com a soma de tudo isso? A marca não é construída pelos anúncios só, ou pelo evento em si, ou pelo logotipo, né? Ou pelas cores. Isso também constrói, mas a marca, ela é construída por todas as ações. Igual, eu já cheguei aqui, eu tô aqui no Caio, o escritório lindíssimo, Office, achei muito bom o nome, inclusive, e ele tem vários símbolos aqui. E isso, por exemplo, é uma coisa que eu não vi em você. Esses símbolos que eu vi hoje aqui no escritório. Então, mudou a minha percepção um pouco sobre a sua marca, esse escritório aqui. Tudo que você faz, todos os pontos de contato, eles constroem a marca, seja pra direção que você estrategicamente definiu, ou pra uma outra direção. Então, mesmo que você não faça nenhum esforço, você está construindo marca. Agora, curioso, o que que mudou, Dona Thay? Nossa, mudou muito. Sério? Porque eu te achava um cara mais... focado em venda. Sim. Um cara que gostava de conversar, um cara inteligente, mas eu te achava mais... Sim, Mauricinho, certinho, camisa polo. Até que a conversa que a gente estava tendo antes, que ele falou que está misturando arte com o business, tem tudo a ver com o que eu acredito também. Mas, pô, eu cheguei aqui, tem um monte de grafite, tem uma parte ali fora super bonita, super descolada. Olha isso aqui, essa mesa aqui, totalmente descolada. Então, uma coisa que eu não via em você... Essa pegada de criatividade, talvez. Eu não via em você como uma pessoa criativa, eu via em você como uma pessoa que sabe falar bem, que sabe vender, mas eu via mais você como um vendedor do que como um criador. Mais um executor do que um criador. Exato. Animal. Então, isso já mudou um pouco da minha percepção da tua marca. Se vocês forem ali no camarim, tem uma arte de Michelangelo misturada com grafite. Eu nunca pensei que o Caio teria no camarim dele algo como isso. Tá. Então, a marca é construída por todos os seus pontos de contato, não só pelo anúncio, não é só pelo vendedor. Então, ela é maior do que marketing. Só que existe uma disciplina que constrói a estratégia da marca, que é o central. A centralidade de uma marca sexy está na estratégia dela. E essa estratégia, ela tem vários componentes. O que a gente visualiza é a identidade. A identidade é o corpo, como ser humano. Tem um corpo com pele, com músculo, né? E o cérebro é a estratégia. A gente não vê o cérebro, mas é ele que determina como o nosso corpo se coloca no mundo. Então, o primeiro ponto essencial é você ter uma estratégia clara. Só que aí é que tá. Como construir uma marca sexy? Você pode fazer do jeito tradicional, que foi o jeito cunhado pelas pessoas que muito inteligentemente desenvolveram essa disciplina e que são estudadas até hoje, que são super valiosas, como o Ecker, que é um dos maiores estudiosos disso. Mas a maior parte dele já morreu. Então, as respostas e a forma que eles ofereceram responde a um tempo que não é o nosso. Respondendo essa... Eu quis responder a essa pergunta que você me fez da minha vida. Como eu construí uma marca muito desejada, muito sexy, que deixe uma herança para os produtos, mesmo antes deles nascerem, eles já têm aquela herança e que isso faça com que as pessoas vendam muito mais. Se eu colocar qualquer massazinha atrás de qualquer produto, ele já vale mais. Exato. Ou seja, fazendo novamente uma brincadeira com a Apple, você transferir aquele logo para qualquer coisa, você já bate o olho. Isso aqui é tecnológico, disruptivo, inovador, é cool. Eu gosto de fazer esses exercícios, se eu falar para você que a Apple vai lançar um carro, você consegue imaginar, mais ou menos, como é que seria esse carro? Eu penso em alguma coisa futurista, mais minimalista, com aqueles linhas mais... Ou é branco, ou vai ser prato, ou vai ser preto, vai ser alguma coisa nessa órbita. Já dá desejo. Eu teria um carro da Apple. Deve ser maneiro, então, o carro. Então, assim, esse produto não existe, mas ele é um herdeiro. É como se fosse um filho herdeiro. Ele é filho de um pai rico. Então, essa herança já está na mão dele. É óbvio que ele pode torrar essa herança e acabar com o nome da família. Boa. Porque se ele for um produto ruim, ele não vai entregar o que a marca promete, né? Então, o produto precisa entregar o que a marca promete. Mas ele já nasce com uma vantagem competitiva muito grande, que é ser um herdeiro. Nasceu herdeiro. Aí, o ponto é, eu fiz essa pergunta por muito tempo, como construir uma marca muito sexy, muito irresistível? Só que se a gente olha para as marcas mais sexas e irresistíveis do mundo, elas são antigas. Elas demoraram muito tempo para se construir, né? Será que tempo é um fator, né? Tem que existir 80 anos, né? Uma Coca-Cola da vida. Exato. 30, 20 anos. Aí eu falei, pô, mas será que dá para fazer isso em dois anos? Será que dá para fazer isso em três, em um? Será que dá? Esse era o meu questionamento, né? Então, primeiro eu fui estudar, eu sou uma nerd. Então, eu fui primeiro estudar quem? Os grandes autores. porque, fazendo uma analogia para voltar aqui, eu acho que existem três tipos de pessoas no mundo. Qual? Quais? Existem as pessoas que são muito inteligentes e dedicadas, elas estudam tudo que existe, estudam o máximo de profundidade os temas que interessam a elas e elas são muito boas em aplicar o melhor do conhecimento humano. Existe um segundo grupo de pessoas que são as pessoas que se acham. Então, elas não são estudiosas, elas não estudam praticamente nada, elas não se aprofundam nas coisas, mas elas se acham muito inteligentes e elas reinventam a roda várias vezes sem saber que a roda já existe há três mil anos antes de Cristo. Então, existe esse tipo de pessoa que acha que sabe muito que é inovador e não sabe de nada. E existe um terceiro tipo de pessoa que é muito raro que são os grandes homens da história da humanidade que são as pessoas que estudam com profundidade o que já existe, entendem aquilo, entendem o porquê que as coisas funcionam como funcionam, mas elas são capazes de olhar porque existe, questionar se elas não poderiam fazer uma coisa diferente e criar algo que ainda não existe. Você sabia que as malas de rodinha que a gente tem hoje, elas foram criadas depois que o homem pisou na lua? Depois? Depois. Primeiro o homem pisou na lua, criou um foguete, aí depois ele inventou uma mala de rodinha. Então, ele carregava, quando o homem pisou na lua, ele ainda carregava a mala na mão que ele pesou. Por quê? Porque ninguém foi capaz de olhar para uma coisa que existia e questionar se ela não poderia ser melhor. Então, não daria para o cara inventar uma mala de rodinha se ele não soubesse que é possível ter uma mala. Primeiro ele precisava saber que tem uma mala, aí ele poderia melhorar aquela mala ou criar uma mala completamente diferente. O que eu acho que faz sentido na minha vida? Eu estudei o que já existia sobre marca, sobre marketing com profundidade, fiz MBA no UCLA, eu fiz mestrado em administração, mas eu me dediquei muito isso aí, eu fiz marketing, enfim, estudei muito aquilo, mas eu vi que tinham várias perguntas que eram feitas na minha execução que os livros não me ofereciam respostas e eu ia precisar criar essas respostas. Aí eu comecei a analisar quando eu fui para os Estados Unidos principalmente, eu já aplicava isso na UVV, quando eu tinha, UVV foi o meu primeiro case, eu era bem novinha, mas quando eu fui para os Estados Unidos eu comecei a observar marcas que estavam tendo um resultado muito grande de muito pouco tempo e perceber o que elas tinham de diferente do que eu vi nos livros. E aí eu identifiquei algumas coisas. Então se você pega os grandes pensadores de branding que tem no Brasil, a maior parte deles está replicando aquilo que os livros diziam. Vai fazer uma estratégia, você vai ter o arquétipo com a sua personalidade, o seu posicionamento claro, ter um público-alvo claro, uma identidade consistentemente aplicada, basicamente vai ser isso. Eu já trabalhei com algumas, já contratei algumas e já trabalhei também em grande agência. E não é isso que essas marcas estão fazendo. A Samsung é uma boa marca e a Apple também. Lá atrás, o que diferenciou as duas? Todas elas fizeram exatamente esse padrão, mas teve algumas outras coisas que a Apple fez. Mas a Apple é um caso ruim porque ela já é muito grande. Se você olhar, por exemplo, a marca da Kim Kardashian, a Skins, é uma marca que tem 5 anos de vida e um valuation de 4 a 5 bi de doll, que é mais ou menos 20 bilhões de reais no valuation, uma marca de 4 a 5 anos. Uma marca que é um fenômeno. E você olha outras marcas dessa nos Estados Unidos acontecendo, a Fist Beast do próprio Mr. Beast é uma, mas a gente não precisa falar só delas. O Duolingo, acho que é um case mais famoso, mas que não tem isso, mas tem comportamentos parecidos. Então, o que eu entendi é que para criar uma marca sexy, rica, além do que é tradicional de marca, você precisava de outros elementos. História, uma história, e aí quando eu falo história, não é tipo a história da tua marca, que é a história do fundador, não. Você vai pegar o teu cliente, vai transformar ele num herói, e vai dar para ele uma história mais legal do que é da vida dele de hoje. O Maicon tem ouro no que você falou aí agora, né? Tem? Tem. Você falou que é pegar, então não é, porque geralmente, qual que é a história da marca, tudo começou quando meu avô conheceu minha avó. Ninguém está interessado nisso. Exato. Ninguém quer saber disso. Por que eu estou aí? Estou nem aí não conhecendo o seu avô, não conhecendo a sua avó, não tem nada a ver com eles. As pessoas estão interessadas nelas mesmas. O mundo, ele é feito de pessoas, assim, a gente está interessado na gente, a gente está aqui para viver a nossa vida, né? Então você tem que pegar o seu personagem principal, que é o seu cliente, o seu público-alvo, transformar ele no seu protagonista, no protagonismo, uma história, e dar para ele uma jornada, uma história melhor do que ele está vivendo hoje. E isso foi uma sacada que eu tive, porque antes de eu fazer marketing, eu era roteirista, né? E eu escrevia roteiro de filme, eu cheguei a ser atriz na época para pagar minha faculdade, porque eu tive um problema em casa, meu pai parou de me dar dinheiro, tive que virar atriz. Aí eu fui trabalhar, trabalhei na Globo, trabalhei na Multishow. Caramba, que legal. E aí eu pensei, cara, então tem a jornada do herói, tem uma estrutura narrativa dos romances e dos filmes que fazem com que o filme seja um blockbuster ou que ele seja um filme cult. E as marcas, elas querem ser blockbuster, né? Você quer que sua marca venda o máximo possível. Você não quer ter uma marca cult que vai ganhar prêmio em Cannes e ser elogiada pelo meio publicitário, por ser uma marca muito maneirinha ali, mas não vende, né? Então, existe um eixo narrativo que você faz, você transforma o seu cliente no herói, aí o seu cliente, ele tem um desejo de um final feliz, certo? E aí ele tem os desafios que ele enfrenta para chegar nesse final feliz, e ele tem os inimigos e a jornada. A tua marca tem que ajudar o teu cliente, tem que fazer o teu cliente sair do ponto A até o final feliz, a vencer o inimigo, a vencer os desafios, a ter uma jornada melhor. Por exemplo, G4 Educação, né? Que eu fui sócia e diretora de marca e marketing lá. Dos meninos, um beijo para os meninos. Sim. A gente pensou muito nisso. Sim. Quem é o nosso herói? O empresário. Certo? O empresário e o executivo. Esses são os nossos heróis. Ok. Aí quando você olha para o seu herói, a sua tendência é assim, ah, o desafio dele é que ele quer crescer mais. Beleza, isso aí é um desafio que o produto resolve. Mas e o desafio que o produto não resolve? Qual que é? Isso é o que constrói marca. É o desafio que o produto não resolve. O produto, ele vai resolver uma parte da dor. A marca resolve outra. Então, o produto vai dar o quê? Crescimento para esse empresário. Vai fazer ele crescer mais do que ele está crescendo hoje. Então, isso o produto resolve. O que a marca resolve? A marca vai fazer com que esse empresário que hoje no Brasil é visto como um explorador, como um cara que quer se dar bem, como um cara indigno, ser visto como alguém que é herói, que está fazendo a diferença, que está gerando emprego, que está gerando riqueza, que está mudando o Brasil, que está levando o país para frente. E que ele está fazendo isso brigando, além de brigar com essa cultura que vê ele mal, brigando também com um governo que entrega um ambiente muito complexo para ele prosperar. Então, esses dois aqui o meu produto não resolve. Mas a minha marca pode ajudar a resolver. E ao fazer parte do G4, ele não está só entrando para ter uma empresa mais rica e ficar mais rico. Ele está entrando para o movimento de fazer do Brasil um país mais próspero e ser reconhecido por isso. Então, aí a gente define uma métrica mensurável. O caso do G4 é um milhão de novos empregos até 2030 gerado pelos alunos. A gente fazia todo ano lá na Nasdaq, em Nova York, mostrando quantos empregos tinham sido gerados. Então, assim, a história ela é responsável por fazer com que esse cara que tinha uma vida ali simples, mas ganhando ali trabalhando duro, virou um personagem de filme. O cara é herói. Está mudando o Brasil, está gerando emprego, está gerando inovação, está brigando contra o Estado. É muito mais legal ser esse cara do que ser aquele que está todo dia ali no emprego batendo cartão. E se você pegar essa ótica, em todas as marcas tem essa mesma narrativa? Por exemplo, a da Boca Rosa que você estava lá. Todas. As que eu construí e as que eu acredito que são as que estão dando certo hoje, todas têm. Mas você pivota para uma marca de produtos de beleza? Boca Rosa. A Boca Rosa. Boca Rosa. Mulheres ambiciosas, nosso público-alvo. Mulheres que querem crescer profissionalmente. A mulher, a Boca Rosa inclusive, ela surgiu, a ideia da marca surgiu muito dessa análise cultural das coisas. Então isso é uma coisa que a pessoa que quer construir uma marca sexy tem que ter. Boa. Uma análise cultural. Então por exemplo, hoje a maior parte das mulheres trabalha. Certo? A maior parte. Eu sei que tem uma tendência da energia feminina, da mulher ficar em casa, mas a maior parte das mulheres trabalha. Grande parte das mulheres tem desejo de ter a sua própria riqueza, de construir riqueza. E aí você pensa assim, pô, a mulher trabalha mais que o homem. Quer dizer, a mulher estuda mais que o homem. Isso é um fato. É um dado. Dado. Ela faz, tem mais mulheres na graduação, tem mais mulheres na pós-graduação, ela estuda mais que o homem. Beleza. A mulher além de estudar mais do que o homem, ela tem as atividades de casa. A maior parte das mulheres ainda trabalha mais em casa do que os homens. Além dela trabalhar mais em casa do que os homens, ela ainda tem mais gasto de tempo cuidando da aparência do que os homens. A gente faz maquiagem, mulher faz sobrancelha, faz unha, depilação, tudo isso toma tempo. E aí, isso, ela é mais preocupada com o corpo, aí isso faz com que a mulher tenha menos tempo e menos energia no trabalho. Se ela quer enriquecer, ela precisa ter mais tempo e mais energia. Como é que eu posso ajudar ela através do produto e através da marca? Por que a mulher usa maquiagem? Todas as empresas de beleza vão colocar lá que é pra ficar mais bonita, vão usar o, quando a gente olha pra arquétipo, o arquétipo do amante, né, da sedução e tal. Aí eu falei, cara, eu tava na Europa, eu fui comprar uma bolsa, e aí é a coisa de olhar pra questão cultural, eu fui comprar uma bolsa de trabalho, inclusive tá ali, e eu queria comprar uma bolsa de marca, eu queria uma bolsa bonita, chique pra eu trabalhar, porque a maior parte do meu tempo eu posso ir trabalhando. Aí eu fui na Gucci, na Louis Vuitton, na Prada, na Dior, e na Europa são separados essas marcas entre mulheres e homens. E eu fui, lógico, nas de mulheres, procurar uma bolsa que eu pudesse levar meu notebook e tal. E não tinha, não tinha bolsa pra levar notebook nessas marcas. Eu falei, pô, eu acho que essas marcas muito ricas, muito chiques, de luxo, elas não fazem bolsa de trabalho, só fazem mais pra sair à noite e tal. Eu falei, vou olhar na de homem, porque vai que tem alguma bolsa maior que eu posso adaptar e servir eventualmente e tal. Todas tinham bolsa de trabalho, de homem, todas, nenhuma de mulher. Eu falei, pô... De homem até ao contrário, se não tiver laptop, quem que inventou essa bolsa aqui? exato. Exato. E aí eu falei, pô, as marcas estão com um conceito antigo da mulher, desatualizado. Beleza. Quando eu fui, isso foi antes de eu trabalhar na Boca Rosa, quando eu fui pra Boca Rosa eu reparei a mesma coisa em maquiagem. Eu hoje vim pra cá fazer esse podcast com você e enquanto eu parava no sinal eu me maquiei. Porque eu não tive tempo de me maquiar antes. Aí a maquiagem precisa ser o que pra eu conseguir fazer isso? Se as mulheres se maquiaiam, você vai ver direto mulher maquiando no banheiro, tem várias mulheres aqui, no espelhinho do carro, no ônibus, no Uber, em qualquer cantinho. Tem que ser prática, tem que ser... Exato, tem que ser prática, tem que ser uma coisa que não vai me sujar. Só que aí eu olhei pras maquiagens e a gente tinha o quê? Base líquida, é mais difícil de passar. Se você esquecer o pincel você não passa. Eu já esqueci, já aconteceu isso comigo. Tava indo pro trabalho, precisa me maquiar, tava com a base líquida sem pincel. E aí? Como é que eu passo? Não dá pra passar com a mão, ficou horrível. Beleza. Pó, pó solto. Você vai passar no carro, você suja o seu blazer todo. Se você usa o blazer preto, você vai chegar, parece que você tá com caspa. Você vai ficar toda suja. Todas as mulheres já se sujaram com o pó solto. Não tem uma que nunca sujou. Aí eu falei, pô, que doideira, né? Por que a gente não tem uma maquiagem bem simples, aquelas que eu vi na gringa, de tipo assim, passar o stick, passa com a mão aqui, igual eu passo o meu protetor solar e a Bianca já queria fazer stick, já era um desejo dela. Aí eu falei, cara, tem uma coisa muito legal aqui. Deixa eu ver quem são os donos das empresas de maquiagem. Quem são os CEOs das empresas de maquiagem. Vamos ver quem são essas mulheres que tão fazendo essas maquiagens difíceis. Não eram mulheres, eram todos homens. Ou tem um inimigo claro aqui. A beleza da mulher brasileira tá na mão do homem. Eu posso resolver. Pô, fundar o... Ela já tinha, né? Ela fundou uma empresa com duas mulheres. Ela é mãe dela, majoritariamente uma equipe feminina. Pensou numa maquiagem que é extremamente prática, que você consegue se sentir bonita, mais poderosa, porque a maquiagem dá poder. Eu tava vindo pra cá e eu falei pro Lucas, nossa, eu acho que eu esqueci minha maquiagem. Se eu esqueci minha maquiagem, ferrou. Não tem como eu gravar sem maquiagem. Eu não consigo. Eu sou dependente. Então, tipo assim, pra mim faz parte da minha segurança. Boa. De eu me sentir segura. Então, você pode se sentir segura de uma forma muito ágil, que não vai prejudicar seu tempo e que vai te deixar pronta pro seu dia a dia. Então, a gente desenhou o produto dessa forma e a marca é isso. Ela faz, ajuda mulheres a alcançarem os seus sonhos mais ousados. Então, a primeira coisa que a gente pode pegar, né? A primeira pergunta que eu tinha pra você é o que é uma marca sexy irresistível? Dá pra eu dizer que é aquela marca onde a pessoa tem um desejo de viver a jornada daquele herói. Exato. Então, quando existe aquele desejo de eu quero isso então fica irresistível porque aquela história que é contada eu quero que seja a minha história. Exato. Então, aí a gente crava pra descer num nível de consciência mais simples de entender o que é uma marca sexy ou não. Você quer viver a história que aquela marca promete? Puta, muito. Meu sonho é viver aquela história. Então, aquela marca vai ser irresistível. Exato. Aí tem um outro elemento além da história, né? E não descartando os antigos você precisa ter clareza do público-alvo. Tudo parte do público. Eu falei, o peresário é o herói a mulher é o herói. Então, o público, claro. O posicionamento, claro. E a promessa a gente pode falar disso que é mais simples qualquer coisa do Google a pessoa acha. Mas, além da história tem outra coisa que é personalidade. Quando a gente fala de personalidade vocês vão dizer arquétipo, jeitão da marca. Que é o que as pessoas falam. Mas, as mais maneiras não é sobre isso. É sobre o quê? Vou falar um enabler mas ela, traduzindo em português ela é tipo ela te dá um atributo que você quer ter. Então, por exemplo eu quero ser vista como uma mulher bem sucedida. A Prada me ajuda a fazer isso. Eu quero ser vista como uma mulher elegante. Nossa, muito bom isso. Vou falar de novo. É dar um elemento dar um elemento de personalidade pra mim que eu gostaria de ter. As melhores marcas elas vão ajudar você a dizer pro mundo quem você quer quem você é. Elas vão ajudar você a dizer pro mundo quem você é ou a você parecer para o mundo quem você quer parecer. Mesmo que você não seja. Mesmo que você não seja. Exato. Por isso que as marcas de luxo começaram a bombar tanto com os logos. Por quê? Porque elas não estavam sendo compradas pelos produtos. Elas estavam sendo compradas pelo fato de que as pessoas queriam parecer ricas ainda que elas não fossem porque às vezes compra no camelô. Eu quero parecer rico. Eu quero dizer pro mundo que eu sou rico. Então, essa marca me ajuda a fazer isso. A Gucci, por exemplo foi uma marca que inclusive eles fizeram um trabalho de rebranding agora por causa disso mas que ele foi utilizado muito ela foi muito utilizada para as pessoas dizerem que são ricas pelo partner de logo ser muito claro. Então, as melhores marcas são aquelas que ajudam a você dizer pro mundo ou quem você é ou como você quer ser visto. Então, Chanel elegância Prada sucesso jipe aventura você é um aventureiro tem um jipe eu sou um aventureiro você vê as cidades jipe foi pensado off-road mas você vê a cidade cheia de jipe sim não tem necessidade Harley Davidson é um meio que rebelde rebelde sou um rebelde sou um cara pô tem coragem de enfrentar o status quo então assim a marca ela te dá um atributo de personalidade que você quer ter tem uma coisa um case muito legal mostrando isso que é do Spotify de como fazer que é porque as redes sociais elas são o principal canal hoje então toda marca que você quer ser bem sucedida ela precisa usar bem as redes sociais então por que as redes sociais hoje elas são tão importantes elas são tão grandiosas elas consomem tanto o tempo de todo mundo e por que que tá todo mundo produzindo conteúdo ali qual que é a sua visão? porque ela tá tanto tempo produzindo conteúdo por que que todo mundo hoje produz conteúdo e quer tá nas redes sociais quer aparecer lá na verdade todo mundo quer atenção né eu acho que é um é um jogo da atenção exato e aí obviamente essa atenção você começa a desmembrar um pouco mais todo mundo tem a necessidade de ser reconhecido exato de ser importante exato então tenha esse lance mais total não exatamente eu concordo 100% se você olha do ponto de vista sociológico da coisa quando a criança passa pelo processo de individuação você repara quando você tem filhos né sim quando a pessoa começa a fazer ali 10, 11, 12, 13 anos ela começa meio que se revoltar um pouco com os pais isso faz parte da nossa psicologia humana por que? porque a gente precisa se individualizar se constituir como um indivíduo então a gente precisa mostrar que a gente é único eu não sou uma extensão de você pai e mãe não mais eu sou uma pessoa então eu preciso ser diferente de vocês aqui sistema individualidade e na escola isso fica gritante né existe 3 grupos na escola existe o grupo de quem sofre bullying existe o grupo dos populares e existe o grupo dos indiferentes dos que não são nada todo mundo quer estar no grupo dos populares e até hoje a gente está na quinta série a gente quer estar no grupo dos populares ali no instagram por isso que as pessoas ligam muito mais para o número de seguidor do que as vezes para o que deveria ligar que seria as vendas que elas estão gerando ali aí você vê esse ponto é uma vantagem enorme para as marcas que sabem usar isso as pessoas querem o tempo inteiro se auto afirmar elas querem ser reconhecidas como únicas elas querem ser entendidas elas querem que as personalidades que elas têm ou que elas almejam ter fiquem claras se você usa isso a seu favor você vai ganhar muito dinheiro então o spotify por exemplo ele fez uma campanha genial que no início ele não apostou tanto que ele não tinha gastado nenhum real mas que era você lembra você tem quantos anos? não sei pra você que é homem eu posso perguntar 38 38 sim então você lembra disso camisa de banda sim lembra? da camisa de banda clássico clássico tinha as camisas de banda e a gente usava aquilo meio para dizer quem a gente era tinha até as competições as meninas que gostam da Spice Girls as meninas que gostam Backstreet Boys enfim a gente dizia quem a gente era através da música música é um elemento importante da sua personalidade e aí o spotify faz aquele review dizendo quais foram as músicas que você escutou no ano e aquilo ajuda você a dizer pro mundo quem você é e aí ele coloca um botãozinho ali share no seu story do instagram divido no seu story do instagram e aquilo viraliza e traz o maior resultado da história do spotify em download por quê? porque ele ajudou as pessoas a dizerem quem elas são então essa é uma vantagem nesse mundo hoje tá todo mundo querendo construir marca pessoal então a tua marca precisa ajudar a marca do seu público a ser construída pra ela ser irresistível acho que esse é um outro ponto e um outro ponto muito relevante falar só de três aqui é você pessoalizar a marca e pessoalizar a marca pode ser através do fundador então vocês por exemplo aqui tem marcas muito pessoais ou através da marca se portar como uma pessoa você pode ter a cara do founder ou dos colaboradores ou escolher uma pessoa pra ser a cara da tua marca você tem alguma preferência você acha que é o melhor não ser a cara do founder acho que é a melhor das duas as duas coisas eu acho que a gente ter os founders e eu gosto sempre quando é mais de um porque quando é um só é mais delicado fica muito vinculado mas funciona funciona bastante inclusive agora se você tem um founder ali produzindo conteúdo contando história isso é uma alavanca de crescimento pro início da marca muito poderosa e se você ao mesmo tempo tem uma marca que se comporta como uma pessoa essa junção é explosiva então você tem de um lado por exemplo a Duolingo que é uma marca pessoal Duolingo é a marca de de aprender idioma sim 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 eles são gigantes aí eles tem lá a Corujinha que eles pessoalizaram mas por exemplo a Carmed que é um produto uma marca de produto ela é uma marca creator ela é uma marca pessoal você vai ver lá tem reunião entre os produtos Carmed conversando com o genérico você vai ver o produto se deixa ser utilizado por várias pessoas de formas diferentes você tem muito menos burocracia pra aprovação de conteúdo não é uma marca que fica se vendendo o tempo inteiro fala de emoção traz história então ela é uma pessoa parece uma pessoa o Carmed isso é muito importante e aí você tem também os fundadores ali principalmente a Carla construindo o lado founder do produto então contando a história do produto e vivendo a história do produto o ideal é quando o founder ele consegue tangibilizar um sonho daquela pessoa daquele herói então por exemplo a Kim Kardashian a Skins o produto dela que mais viralizou foi um que era um sutiã com o bico do peito duro nossa eu vi isso você viu foi inacreditável exato porque geralmente parecia que a mulher não queria que acontecesse isso exato o sutiã foi criado isso é um contrasenso o sutiã foi criado pra que o nosso bico do peito não ficasse marcado sim eu tava marcado porque eu quis é né então não é aquela coisa tá marcado porque eu quis não foi desse repente aí ela criou um sutiã que o bico do peito fica marcado fica durinho pra cima e a marca dela é uma marca que podia ser super boring que é de cinta de coisas que não aparecem direito que é super sexy mas ela tangibiliza como a Kim o ideal das mulheres que consomem skins ela tem um corpão assim né tipo ela tem muito muita curva que é o que o produto dela ajuda a fazer ela usa sempre usou como ela tem silicone ela nunca usava sutiã então ela criou um negócio que parece um silicone e que você não precisa usar sutiã seu peito fica durinho e o bico marcado então aquilo viralizou muito porque ela consegue ser a pessoa que a mulher que compra ela quer ser a mesma coisa pra Bianca a Bianca ela é uma boss ela é a cara de uma mulher super bem sucedida ela é a cara de uma mulher que mesmo sendo super bem sucedida ela é bonita ela é sensual ela é mãe ela tem vários traços que o público dela deseja ter ela veio do zero ela construiu a história dela a mesma coisa no G4 os três fundadores eles representam cada um deles nas suas diferenças o que um empresário médio do Brasil gostaria de ser então quando o founder consegue fazer isso aí é animal mas não necessariamente precisa ser assim por exemplo a Carla ela não tem nada a ver ela como pessoa com as pessoas que consomem o Carmed o Carmed é majoritariamente é consumido por crianças só que ela é a mãe que as crianças gostariam de ter entendi aí é do caralho então ela ela faz a figura de ser a mãe que toda criança gostaria de ter então a criança que consome o Carmed se diverte com a Carla e queria que a mãe dela fosse um pouco parecida com aquela moça ali e ao mesmo lado que as mulheres mais velhas que também consomem Carmed hoje em dia olham pra Carla como uma inspiração de uma mulher que eu gostaria de ser então assim se o founder consegue fazer isso é animal isso ajuda muito mas de toda forma a empresa precisa ser pessoal o case que eu fiz lá atrás bem novinho na época do Facebook quando você fala a empresa precisa ser pessoal a empresa precisa ter a identidade própria a empresa precisa agir como um influenciador sim a empresa precisa ser um influenciador se você olhar a Netflix ela fala em primeira pessoa é então lá em 2013 eu comecei a trabalhar numa universidade tradicional do Espírito Santo chamado VV e aí eu tive um desafio muito grande em 2012 por aí era Facebook que estava na época que tinha uma força na época e eu tinha um problema que era uma instituição muito tradicional e eles não estavam muito assim na época pensando em crescer hoje em dia estão crescendo muito mas não estavam muito pensando em crescer deixam ali o mesmo número mais ou menos de inscritos nos vestibulares todos os anos e as pessoas que pensavam a comunicação e tomavam as decisões eram pessoas muito mais velhas do que o público que consumia então as minhas ideias que na época eu tinha o que 20 anos as minhas ideias elas eram muito diferentes das ideias dos donos do negócio só que naquela época eu era doida aí o que eu fiz como eu era doida eu fiz assim eu falei nossa eu preciso fazer um negócio aqui eu preciso mostrar para esses caras que devem fazer um negócio todo aquele negócio que eles estão fazendo essa universidade é chata desse jeito velho não tem nada a ver gente quem que de 18 anos quer saber umas coisas dessas parece um governo falando não tem nada a ver com o cliente aí eu falei cara tem um negócio legal eles não estão no Facebook os donos da empresa e aí eu vou fazer uma coisa maluca aqui eu vou fazer no jornal que ninguém de 18 anos leia hoje em dia o que eles querem eles queriam usar aquele negócio no jornal e na onde está o público deles eu vou fazer um negócio totalmente diferente isso é errado que é contra a marca você não pode ter duas comunicações diferentes mas na época era o jeito que eu tinha aí eu fiz totalmente diferente no jornal era ali é isso que você quer tá satisfeito tá então tá bom quero o que ele ia ver no Facebook eu botei para quebrar botei a universidade para falar em primeira pessoa então parecia que ela era uma mulher falando ali e ela entrava em vários assuntos super sexys do momento ela falava de temas que eram curiosos para aquelas pessoas só que naquela época não tinha ninguém fazendo isso ainda e aquilo virou uma loucura ficou uma loucura você não tem ideia da loucura que foi a gente tinha a página do Facebook mais seguida de todas as instituições de ensino da época mais que Estácio que tipo era gigante e a gente não investia nada entendendo isso tipo virou uma viralizou muito a página cara a gente saiu investindo 50% menos em mídia 50% em mídia menos a gente triplicou o número de inscritos de um jeito que eles não entenderam nada fez uma fila tão grande que assim quase que destruiu ali foi uma loucura assim de pessoas querendo entrar fez uma fila gigantesca 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 e aí a gente quando eles viram aquilo eles falaram é faz sentido então essas loucuras e aí vamos aceitar mas foi basicamente pessoalizando a marca e depois tornando o universo dela irresistível então isso também é muito bacana você olha para Ralph Lauren por exemplo a marca que está a marca tem 57 anos de vida é a marca mais viral na geração Z como é que você explica isso? é verdade é verdade então a primeira coisa que é uma marca sexy check a pessoa deseja de viver aquela história que a marca propõe se uma pessoa está ali e tem gente que já tem uma marca que está valendo cara será que a minha é sexy ele está ali em casa será que eu estou no caminho certo? tem alguns elementos se ela está e você faz um diagnóstico ele vai passar uma consulta doutora como você acha que eu estou? o que você mandaria a pessoa olhar? assim de baixo para baixo tem alguma coisa que você pode olhar fica com atenção os pontos aqui os elementos que compõem uma marca irresistível tem alguns elementos? tem check 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 tem se você tem uma comunidade forte tem comunidade opa tem comunidade engajada já é um sinal legal já é muito um sinal legal e é raríssimo você é uma comunidade forte você tem uma personalidade definida da tua marca boa se você tem uma identidade e uma estratégia claras também você já tem isso você precisa saber você tem e você tem que olhar o número de pessoas que falam sobre a tua marca o número de pessoas que falam sobre a tua marca isso meio que identifica os promotores exato identifica quem realmente se importa com você tá acho que esses são os principais pontos você ter comunidade você ter estratégia identidade personalidade bem definida e você ter um número alto de pessoas que falam da tua marca agora o principal mesmo é se você está vendendo mais do que você esperava esse é o principal no final das contas toda essa estratégia é para vender mais e melhor e mais vezes e mais caro exatamente se você consegue comprar cobrar o preço um pouco para os seus concorrentes você está tendo sempre que fazer promoção você está sempre tendo que cortar preço nos seus anúncios significa que a tua marca não é tão valiosa assim as pessoas estão optando por preço e não pela tua marca se você está tendo que sempre fazer investimento cada vez maior cada vez mais caro em anúncio de conversão porque tem uma coisa que é diferente de anúncio de awareness e de consideração para anúncio de conversão para anúncio de conversão também significa que você tem uma marca mais fraca se o seu vendedor está tendo muita dificuldade de vender para justificar a sua marca também significa que a sua marca como que você avalia esse é um tema bom é um pouco mais técnico mas eu acho que legal como que você avalia fazer anúncio de awareness até quando qual que é o ponto ótimo como que se mede um resultado fazendo anúncio de awareness qual que é a sua visão para isso que obviamente todo mundo quando você tem as pessoas buscam muito pro performance mas o anúncio de awareness é aquilo que você constrói na cabeça do cliente a decisão de compra lá na frente eu estou colocando um tijolinho a mais na sua cabeça para um dia quando você pensar você vai lembrar de mim mas como você sempre avaliou de vamos fazer essa estratégia de awareness tira um pouco a mão de vender agora como que você avalia retorno quando você está fazendo uma campanha de awareness eu nunca fiz uma campanha de awareness eu não acredito numa campanha de awareness sabe por que porque você não vai conseguir medir você vai conseguir medir o awareness mas o que eu avalio o quanto a campanha de awareness trouxe de receita legal existe uma diferença entre você fazer uma campanha com o objetivo de awareness e existe a diferença entre você fazer uma campanha com o objetivo de venda toda campanha tem que ter objetivo de venda quando a gente fala awareness para a galera é para as pessoas ganham de consciência do público sobre nós as pessoas saberem que a gente existe ou marcar um posicionamento claro exato mas eu já fiz muita campanha sem CTA sem chamada para ação sem um compre sem um produto isso não significa uma campanha de awareness o meu objetivo não era apenas fazer as pessoas me conhecerem o objetivo para mim de toda campanha tem que ser vender em quanto tempo aí vai depender agora o que que você pode mensurar em todo porque assim eu nunca trabalhei é muito louco assim se a gente pensar uma empresa muito grande que já está pronta eu trabalhei na Azul Azul quando eu cheguei lá já estava mais ou menos pronta o que que eu fiz para melhorar Azul eu diminui o tanto que eles investiam tendo o resultado um pouquinho melhor foi isso então eles investiam 300 mil por exemplo para fazer um filme publicitário juro para você eu fiz eles gastarem num filme que a gente ia pagar 300 mil numa produtora 5 mil reais e a gente teve um resultado melhor do que os filmes normais das produtoras então isso aqui gerou um resultado mas como é que você vai numa empresa grande enorme igual a Azul que não é o caso da maioria que está aqui você vai fazer melhoria incremental agora numa empresa que é pequena ou média você vai construir e para você construir se você é líder de marketing você vai precisar provar resultado porque se não o empresário não vai investir e mesmo que você seja o dono da empresa se você não está conseguindo mensurar você não vai ficar gastando dinheiro como você não está medindo então assim o que que você mede quando você vai olhar uma campanha que você fez é sempre a venda que ela trouxe a venda em quanto tempo por exemplo o G4 a gente fez várias campanhas sem CTA de venda mas aí eu tinha um curso gratuito eu tinha um aumento na busca orgânica e da venda através do orgânico da marca mais seguidores mais seguidores só que sempre com muito cuidado eu tenho uma visão uma antítese da visão da questão dos seguidores mas então assim eu nunca faria uma campanha de awareness isso não significa que eu nunca faria investimentos para me tornar mais conhecida é que o objetivo para mim é que está errado sabe eu gosto disso eu gosto quando você tem o lance final no final é vender porque você não perde referência do objetivo de qualquer profissional da geração de receita da expansão geração de receita com qualidade com diminuição de custo porque qual que é o objetivo eu acho que sempre da figura da liderança seja você que é empreendedor que você é o dono do seu negócio é você vender você melhor sem você aumentar sua receita diminuir custo e prezar pela qualidade é muita qualidade então no final das contas eu gosto desse não perder de vista e ainda num cavalinho de pau cada vez mais o mundo grita para as pessoas que você tem que se enxergar como uma marca total as redes sociais escancararam isso você é uma marca e como trabalhar dentro dessa dessa construção de uma marca pessoal porque não tem coisa melhor do que você falou é quando um founder chega quando uma pessoa que já tem uma marca pessoal forte decide construir sabe um negócio escolhe o produto cara você já tem boa parte do caminho existe uma transferência do seu poder para aquela sua marca total e quais são as estratégias muda muito as estratégias da marca institucional para chamar assim para a marca pessoal muda muito os conceitos ou muda muito a estratégia muda muito cara você sabe que eu era muito contra essa ideia até quatro anos atrás de construir marca pessoal porque porque era anti-equity era anti-equity eu sempre como se tinha uma marca pessoa forte quando eu fundei o Vendice há mais uns 3, 4 anos atrás as pessoas falavam é anti-equity porque quanto mais forte você entre as menos vendável fica empresa aí as pessoas foram se reeducando nesse caminho viram que marcas com CEOs fortes elas são melhores vistas melhores percebidas mas o mercado veio se reeducando veio se reeducando e um ponto é que você o problema é quando você é a marca e o produto isso aí eu acho que já é mais delicado mas o ponto que eu tinha questão com a marca pessoal é porque marca tem um fator muito importante para a construção de marca empresarial que se chama consistência e marca pessoal é impossível você não é consistente você como ser humano você não é consistente a característica da saúde mental de um ser humano é a capacidade de mudança se você é fixo e rígido você está adoecido mentalmente e uma marca quanto mais fixa e rígida ela é em termos de um conceito isso está mudando um pouco mas em tese mais valiosa ela é e aí esse era um grande dilema que eu tinha só que aí eu criei uma outra visão de construção de marca pessoal que aí eu inventei mesmo então não sei se eu estou testando cada vez mais foi coisa da sua vivência você pegou na vivência que está funcionando eu usei com algumas pessoas e tem funcionado então se marca empresarial de sucesso é você ter clareza do seu público-alvo do seu posicionamento da promessa e você dá para o teu público que é o herói uma jornada incrível para ele viver a marca pessoal é sobre você dar as pessoas a oportunidade de olharem a jornada que você está vivendo de viverem a sua jornada com você então marca empresarial é sobre o cliente marca pessoal é sobre você as pessoas que tem as marcas pessoais mais legais do mundo elas tem três características em comum primeira característica elas são autoconfiantes segunda característica elas são autoconscientes terceira característica elas são vulneráveis então as marcas mais incríveis que a gente conhece não são de pessoas 100% perfeitas e que nunca erraram e que não tem problemas a mocinha da novela da 6 é o personagem mais chato da televisão brasileira ninguém é fã da mocinha da novela da 6 ela é muito perfeita ela é insuportável é o horário não dá para errar não dá para errar feio ali ela é insuportável ela é muito certinha ninguém gosta de gente assim e tem um ponto em marca pessoal que eu gosto muito de brincar que é começar a fazer nossa pergunta vou fazer um jogo aqui com você pode? pode deixa eu me arrumar manda ver quem é você? eu sou o Caio não quem é você? eu sou esposo da Fabi pai da Bela do Théu e da Mia errei? estou indo bem? não não quem é você? pô me ajuda tá eu eu estou tentando entender qual caminho você quer que eu vá não eu quero que você vá no caminho que você quiser é você? é você eu sou eu sou um cara curioso eu sou esse cara energético esse cara do bem esse cara feliz sou uma pessoa contente que gosta de fazer diferença acredito muito que vendas é um instrumento de realização de sonhos gosto de fazer bem para as pessoas gosto de servir e deixar impacto por onde eu passo falou várias coisas aqui muito boas eu melhorei? melhorou muito não, você falou várias coisas aqui muito boas quanto que eu tirei, professor? que você falou de quem você é, né? agora e aquilo que ninguém sabe? existe uma coisa em você você me falou muita coisa aqui todas elas são boas todas você é curioso energético contente quer fazer o bem quer gerar impacto acredita em vendas falou várias coisas boas mas existe coisas em você que se eu chamasse aqui uma pessoa que você já brigou na tua vida um hater seu alguém que não gosta de você ou até tua mãe se ela for uma pessoa crítica não sei tem mãe que é crítica e mãe cruz sabe as minhas sombras, né? é ela vai falar que você também é outra coisa sim e o que é mais doido, Caio é que essa coisa que você não falou aqui todo mundo sabe qual é que convive com você verdade eu sei também então só que provavelmente a maior parte das pessoas não vão falar pra você que você é isso e nem você vai falar pras pessoas então por exemplo a gente tem aquelas pessoas que são fofoqueiras todo mundo que trabalha tem alguém que trabalha que aquele cara é fofoqueiro entregueiro e tal o cara acha que ninguém sabe disso só que todo mundo sabe e aí qual que é o problema? ao ele achar que ninguém sabe ele quer esconder e tudo que a gente esconde na gente fica grande é verdade e aí você vai ter uma marca fraca se você não consegue lidar bem com a sua sombra você vai ter uma marca fraca vou dar um exemplo aqui de um cara que ele pode até não ter feito isso de maneira proposital mas que expõe bem as sombras dele é o Pablo Marçal é nítido a sombra do cara a marca dele fica forte a Bianca por exemplo ela tem uma vulnerabilidade ela é sensível ela chora na frente de todo mundo ela fala que ela errou ela é chorona ela chora ela bota aquilo ali então ela ela expõe a vulnerabilidade dela se você olha as grandes figuras da humanidade expuseram as suas vulnerabilidades as que a gente mais gosta então o ponto que eu gosto muito pra marca pessoal é da gente transformar a nossa sombra em luz então eu vou falar da minha pra você a minha família não achava que eu ia dar certo embora o meu pai não ligasse tanto na época porque eu era mulher e tal mas a minha mãe que sempre quis que eu trabalhasse fosse bem sucedida ela achava que eu ia dar muito errado por quê? porque eu era uma pessoa sem foco sem disciplina preguiçosa eu sou sem foco sou muito sem foco tanto é que eu fiz artes cênicas depois eu estudei marketing trabalhei como roteirista eu quase fui candidata a prefeito aí eu fui estudar marketing com profundidade fiz MBA fiz mestrado e tal eu sou uma pessoa sem foco só que isso que uma vez eu ouvi escutando pela atrás da porta minha mãe eu falava nossa Tayana ela não consegue focar nas coisas ela não consegue levar as coisas a sério e tal me doeu muito eu fiquei muito tempo escondendo aquilo então até pouco tempo atrás nas minhas palestras ou quando eu ia falar com ninguém eu morria de com alguém eu morria de medo de alguém saber que eu tinha atuado na televisão morria de medo ela só ia me descredibilizar aí eu comecei a pensar porra será que no mundo não teve alguém que assim como eu sem foco que é muito curiosa como você talvez você seja sem foco não sei mas que é muito curiosa como eu fez coisas muito grandiosas será que não existe no mundo aí eu fui ver que tinha e é uma das pessoas que eu mais me inspiro por exemplo o Leonardo da Vinci sem foco artista engenheiro médico ele é genial sim ele é genial mas ser genial pra mim é subjetivo Steve Jobs sem foco estudou design andava descalço tinha experiências hip era um mega artista putz misturou com tecnologia misturou com negócio fez um negócio genial então eu falei cara isso aí de ser sem foco que hoje eu falo que eu sou uma polimata no fundo basicamente é um sem foco dedicado um sem foco profissional um sem foco profissional cara isso é o que pode ser a minha grande coisa porque se eu olhar pra trás todas as coisas que eu fiz mais maneiras da minha vida foi por eu ter sido sem foco foi por eu ter querido ter desejado aprender coisas múltiplas misturar elas foi por eu tá lendo um livro que quando eu achava chato eu não queria continuar aí eu pegava outro sabe isso me definiu muito e aí eu ficava olhando que se eu não fosse sem foco se eu não falasse abertamente eu tenho TDAH eu sou sem foco eu tenho dificuldade de me concentrar muito tempo numa coisa eu seria mais uma pessoa comum você não teria a conexão verdadeira né exato nem com as pessoas nem comigo é impressionante quando você começa a falar virtudes suas parece que não tem aquela cola emocional da outra pessoa né por exemplo eu vou falar durante 10 segundos eu sou um cara muito incrível eu sou uma pessoa tá blá 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 agora quando você divide uma parte entre aspas feia sua com alguém mostra essa por exemplo eu tenho clareza das minhas sombras mas você talvez não se sinta confortável em expor não foi de baixo para o outro quando você perguntou quem eu sou acho que quem eu sou para mim vem mais é meio contritutivo né é mas por exemplo eu sou um cara extremamente distraído eu sou aquele cara que eu sou tão eu sou ao contrário eu sou tão focado nas minhas coisas que as vezes eu machuco as pessoas que eu amo me tornando até as vezes egoísta porque as vezes as minhas prioridades estão sempre em primeiro plano e eu não coloco as prioridades de alguém que eu amo também em primeiro plano então eu tenho que estar muito ligado nisso então eu sou aquele cara que isso por exemplo quando você te ajudou a chegar onde você está hoje também exato esse defeito é mas é uma coisa que eu não me orgulho então esse lance das vezes alguém está falando comigo eu não estou prestando atenção que eu estou já pensando em uma outra coisa isso as vezes até soa uma falta de respeito mas eu tenho que me policiar Caio fica aqui Caio as vezes eu entro no mundo da lua e eu acho isso ruim porque eu acho que presença é sinal de importância se eu não estou presente tem que ver porque a pessoa não importa mas eu consigo falar das minhas sombras porque eu aceitei ela e eu sei que eu estou enfrentando então eu consigo falar das minhas sombras entendeu só por causa disso não significa nem sei quanto que eu já melhorei e para as pessoas que próximas de mim eu nem sei se eu estou melhorando ou estou piorando mas eu reconheço e vamos embora e eu vou fazer o melhor para que sei lá pô mas isso é do caralho porque todo mundo tem isso e no fundo se os inimigos de uma marca são externos os inimigos de um herói de uma marca são o governo a cultura os nossos inimigos no nosso íntimo como marca pessoal são os nossos problemas os nossos patos as nossas dificuldades então você falou você tem esses pontos eu falei putz eu tinha muita dificuldade de me focar de terminar as coisas então por exemplo eu conheci um cara chama você deve conhecer Naval Ravikante todo mundo na internet fala de trabalho duro trabalhar muitas horas e eu sou uma pessoa que rapidinho escorrego por isso aí no G4 eu trabalhei 14, 16 horas na Boca Rosa também 12, 13 horas mas no fundo não é o que eu quero e o Naval ele me libertou o que ele falou? ele falou assim eu sou um preguiçoso eu gosto de acordar às 10 da manhã e eu otimizei a minha vida para isso eu não quero liderar ninguém eu quero que tenha na minha empresa pessoas que eu trate como pares que sejam tão inteligentes quanto eu que sejam mais inteligentes que eu em determinados temas que eu posso tratar elas como pares e eu vou otimizar a minha vida para eu ganhar muito dinheiro mas de uma forma que eu tenha liberdade sucesso para mim é dinheiro e liberdade não sou hard worker não vou trabalhar 14 horas eu quero estar ele falou isso eu quero estar no meio de uma floresta e fazer uma call se eu tiver afim e essa é a vida que eu quero levar então olha que loucura ele poderia passar a vida dele na merda porque o cara é inteligentíssimo ele é genial ele falou cara eu poderia ter ganado muito mais dinheiro se eu fosse um hard worker mas eu seria um infeliz eu seria obeso eu estaria triste não teria tempo com a minha esposa o cara quer meditar ele tem uma vibe meio budista então assim ele se autoconheceu e por se autoconhecer ele tomou decisões na vida dele que levaram ele para o sucesso dele então isso é um ponto importante se você está construindo uma marca pessoal você precisa ter claro as suas qualidades aquilo que você acha que ninguém sabe e todo mundo sabe ou que você teria vergonha não queria que ninguém soubesse que eu sou assim você precisa saber o que é trabalhar nisso e assumir isso porque se o fofoqueiro fala para você eu sou fofoqueiro já vira engraçado é verdade agora se ele não fala é escroto desculpa é uma pessoa não legal tenho medo desse cara aí malandro não sei o que tem por trás dele se ele assumir é engraçado então a gente assumiu o que a gente tem de problema e o terceiro ponto é a gente ter clareza do que a gente quer construir a gente tem mania de olhar para a vida como se ela fosse um supermercado e ali tem na prateleira o que tem pronto e aí a gente vai escolher ah eu quero essa carne mas e se você criar um negócio que nem tem na prateleira pode ser o melhor da vida para você por exemplo para mim a melhor vida exige que eu consiga surfar com alguma frequência eu me mudei para uma fazenda que é perto de São Paulo me permite continuar trabalhando duro mas eu preciso surfar de manhã eu otimizei a minha vida para isso então se você tem clareza do que é valioso para você e você coloca as pessoas para acompanharem essa jornada a sua marca pessoal vai ser muito mais interessante jornada interessante e e obviamente aí as pessoas pensam cara entendi e o como fazer isso principalmente a grande ferramenta de documentação essas redes sociais você vê ferramentas tão poderosas como a rede social para a criação de marca pessoal ou você vê outros elementos vejo eu acho que a rede social é maior é que na minha cabeça vem só a rede social não eu acho a rede social é maior mas tem um negócio que está cada vez mais forte que é isso aqui como os encontros humanos ficaram escassos eles são muito eficazes boa então está todo mundo olhando para a rede social legal mas o tempo que você passa com as pessoas que você quer encantar se conectar se vender é muito valioso quando a gente pensa inclusive eu vou falar isso hoje a gente vai ter um encontro eu vou ter um encontro com meus close friends uma parte do meu grupo eu fiz um grupo fora do instagram porque eu ia fazer um instagram de close friends tem quatro mil cinco mil pessoas nesse grupo bem legal a gente troca ali e tal e aí além disso eu fiz um encontro restrito para cinquenta pessoas cinquenta e cinco pessoas que a gente vai fazer hoje desses que estão lá e qual o objetivo a gente se conhecer trocar conhecimento por isso aqui é ter isso aqui exato com muita gente exato isso aqui é poderosíssimo por desde desde a guerra é essa antiga as pessoas se reuniam em roda desde o tempo pré-histórico se reuniam em roda de conversa desde que criou fogo né desde que criou fogo e se você pensar uma dica aqui muito valiosa para quem quer construir marca pessoal que eu intuí no G4 e confirmei com a Bianca é todo mundo olha para marca é principalmente quando a gente fala de rede social como uma ampulheta que começa aberta e vem fechando como assim então a gente olha primeiro para alcance e visualização aí depois seguidores aí depois engajamento aí depois venda aí depois comunidade normalmente é assim em todos os lugares no G4 o principal canal de aquisição era social orgânico a gente faturava a maior parte da receita vinha de social orgânico e desses de social orgânico 70% vinha do perfil do G4 e não do do Tales ou do Alfredo Dunardon como todo mundo diz é do G4 e o que eu percebi é que a gente continuou indo bem de gerar lead qualificado e boa receita mas pô dessa galera que a gente gerou de lead muita gente não comprou e aí a gente tem a comunidade do G4 né tinha lá as comunidades mas essas comunidades que a gente tinha eram só pessoas que já compraram e se eu fizesse coisas para essas pessoas que não me compraram mas que tem interesse em me comprar será que a taxa de conversão aumentaria desse canal? aumentou muito então a gente começou a fazer coisas presenciais e aí eu intuía isso né quando eu fui para a Bianca eu entendi uma outra coisa o que? vamos lá os maiores influenciadores do Brasil Bianca Whindersson Virginia Maísa o que que esses quatro tem em comum? o que esses quatro tem em comum? cara eu vejo eles são muito autênticos espontâneo a capacidade de conexão absurda sim é tem um elemento que eles tem em comum que é superfície de contato Bianca Virginia e o Whindersson usavam o YouTube sim foi dali que eles nasceram Maísa a televisão quantas horas a Maísa atingiu as pessoas que seguem ela hoje muitas a Bianca o Whindersson e a Virginia muitas as pessoas passavam muito tempo com essas pessoas as Kardashian tem um show que tem 13 anos de reality keep it up with the Kardashians e o keep it up with the Kardashians e se você olha a rede social delas elas postam um pouco mas é muito engajado as pessoas passam muitas horas com elas através do show então o ponto é essas pessoas inverteram a ampulheta e aí quando eu fui pra Bianca eu entendi que ela gastava mais tempo cuidando da base dela do que pensando em aumentá-la então ela tinha lá evento com as seguidoras mais engajadas festa exclusiva pra não sei quem então começa comunidade vendas é tudo o contrário se você consegue uma comunidade de 50 pessoas imagina lá você tem 50 pessoas e essas pessoas 50 são muito engajadas com você o que elas vão fazer? vão fazer você alcançar mais gente porque o algoritmo vai entender que você é relevante e não é só que você vai alcançar mais gente aleatória você vai alcançar mais gente parecida com aquelas 50 pessoas o que é ótimo porque esse é o seu público ideal eles gostam de você gostam do seu produto ou ainda não compraram mas eles já gostam de você então são pessoas que tem o perfil ideal é porque você tem que mirar nessas 50 se é alguém que pode comprar o teu produto então você tem lá 50 pessoas 50 pessoas que compraram o teu produto e são super engajadas com você aí você vai ter mais 50 mais 100 mais 200 mais 300 que o algoritmo vai entender que parecem com essas pessoas e vai trazer pra você você vai atrair a audiência certa então aí você vai ter começando pela comunidade mais compra mais alcance mais engajamento e mais seguidor quantas pessoas no Brasil hoje fazem isso? pouquíssimas a maior parte das pessoas está olhando para as métricas de alcance engajamento seguidor se inverter um negócio dá muito bom a gente viu isso na prática com a trinca porque 100% dos ingressos foi vendido tudo no orgânico olha só e assim no orgânico no instagram e dentro do instagram nos stories então foi porque a gente tem uma comunidade parece que a gente tem um time parece que a gente tem uma tribo exato e na verdade esse primeiro turnê foi reunindo a nossa tribo a gente foi ver os nossos melhores amigos os melhores amigos de Manaus fui encontrar os melhores amigos de Belém os melhores amigos de Fortaleza então na trinca tive a força da nossa comunidade eu e o Flávio e o Joel viu exatamente teve exatamente e você falando agora muito louco o dia que a gente lançou a nossa comunicação é eu quero sentir o teu cheiro eu quero pisar onde você pisa eu quero que o meu coração bata onde o seu bate então a gente quer até você então é aquela coisa da conexão e foi tudo foi o contrário mas foi uma coisa inconsciente legal se trazer isso aberto porque pra galera prestar atenção nisso né tá todo mundo querendo aumentar a comunidade mas não nutra que já tem não cuida da que já tem exato gostei ampulheta inverter ampulheta e você acha que a comunidade é a maior métrica pra avaliar a conexão acho acho posso fazer uma posso fazer o produção bate bola com ela posso bate bola e a gente bate um papo nos tops aqui tem um jogo tá entre um e o outro você tem que escolher um tá pronta? tô agora minha vez vingança do Caio tá vingança tá marca pessoal ou marca corporativa? corporativa não marca pessoal ah tá corporação com marca pessoal tá storytelling ou dados? você escolhe storytelling criatividade ou estratégia? estratégia prefere ter empatia ou autoridade? qual? empatia ou autoridade? autoridade por que estratégia é melhor do que criatividade? a sua opinião toda estratégia contém criatividade nem toda criatividade contém estratégia uma estratégia sem criatividade não é uma estratégia é verdade uma criatividade sem estratégia não tem valor ou tem um valor de artístico pura simplesmente talvez você morra pobre e aí não é tão valioso para o nosso tempo agora quem está criando uma marca pessoal que você fala assim tira o chapéu essa pessoa está fazendo perfeito perfeito? é o que eu digo perfeito é obviamente mas você fala assim essa pessoa está construindo uma boa marca pessoal está fazendo os elementos o que eu digo perfeito? eu acho legal a gente trazer esse tema rolando o que você como você enxerga isso? você primeiro eu acredito que tudo nele tem intencionalidade total não vai dizer ah ele está em uma fase de vida não, não, não vamos entender vamos entender é legal é bom é importante na vida ter intencionalidade sim o cara está amadurecendo tanto quanto você ele inventou o Facebook ele tinha sei lá 17 de 17 anos hoje ele é um homem de 30 e lá vai fumaça quantos anos é o Zuckerberg? depois pega eu acho que ele é da minha idade é, acho que ele está 30 e muitos ele tem 30 e muitos também o que que está qual que é a sua avaliação? 38? olha, olha exato quando ele ganha mais aniversário? eita, de pessoas vocês estão na minha idade eu sei que a única coisa que não é igual é a conta bancária ainda hein? que dia que ele ganha mais aniversário? mas o que que está rolando na sua visão especialista em marca com o fundador do Facebook? ah, ele entendeu que se ele tivesse uma marca forte ele poderia ter muito mais coisas do que só dinheiro ele já tem dinheiro ele não está olhando para isso só que, por exemplo ao ele ser uma pessoa amada ele consegue mover a opinião pública e o pessoal queria tirar ele de CEO então, recentemente as pessoas queriam que ele deixasse de ser o CEO da meta os acionistas criticavam muito ele ele estava ele sofreu uma CPI em que ele era claramente uma ovelhinha ali e a galera engolindo ele assim, você via a cara dele todo acuado e ele começou agora até a bater no governo então, ele entendeu que se ele se tornasse uma pessoa que as pessoas gostam que as pessoas são conectadas que as pessoas acreditam que é basicamente o que a empresa dele serve né? para os outros ele poderia ter benefícios que o dinheiro não compra então, ele poderia por exemplo influenciar uma decisão do governo que eventualmente prejudica a empresa dele ele falou que ele estava sofrendo censura então, isso daí gerou ninguém esperava isso do Mark ele era todo acuado falar que ele estava sofrendo censura e ele bater de frente porque aquilo atrapalha o algoritmo atrapalha a empresa dele então, ele sendo querido pela maioria das pessoas como é que vão tirar ele da empresa? se ele está fazendo bem para as ações se as ações se tiram ele as ações caem então, opa não vamos mexer com o cara o mundo gosta do cara hoje em dia o cara é maneiro a gente boa ele não é aquele nerdzão ele impôs o respeito ele saiu de uma figura de um cara que era frio, nerd, frágil para um um homem mais jovem do que quando ele era jovem um homem mais jovem mais conectado com a audiência dele que tem uma vida legal que é gente boa e que é corajoso ele não vai aceitar apanhar não ele vai para cima tanto que ele e o Elon Musk quase fizeram um duelo de cair na porrada dos dois o Elon Musk ele já faz muito bem esse outro lado faz muito bem ele já cria essa identidade ele já tem uma base de fãs muito maior a galera que veste a camisa porque ele divide as fortalezas e as sombras dele total ele deixa claro isso totalmente ele deixa muito claro acho que até demais as vezes não porque aí ele começa a trazer muito risco exato muito risco inclusive você já leu a biografia dele não nunca li tem uma coisa que quando eu li a biografia dele e eu tinha lido do Steve Jobs eu percebi nos dois que eles tem como não tem nada a ver com o que a gente está falando mas é legal para as pessoas refletirem é que o Steve Jobs e o Elon Musk se moveram muito pela dor na vida então o Elon Musk apanhou muito sofreu bullying o pai dele é um cara péssimo humilhava ele dizia que ele nunca ia ser ninguém fazia chantagem com dinheiro enfim fez muita coisa ruim e ele quis muito provar para o pai dele que ele ia ser maior do que o pai e o Steve Jobs foi o filho adotivo foi rejeitado e ele também tinha isso de querer se provar e aí quando a gente olha o Steve Jobs mudou muito no fim da vida o meu tio trabalha trabalha na Apple há muito tempo foi um dos caras que ajudou a construir a Síria um cara que está lá há muito, muito tempo conheceu muito Steve Jobs mudou muito perto da morte mas ele claramente não era feliz antes quando ele foi morrendo ele ficou mais feliz ele se conectou com ele mesmo então caímos, sei lá mas só da gente pensar que o ego que são ações movidas por ego para se provar ele pode levar você a lugares grandiosos demais ele motiva muito mas tem um lugar que ele não leva a felicidade se você olha todas as entrevistas do Elon Musk ele é triste ele não é feliz tem uma dele com um cara um podcast que ele se emociona até e ele fala cara, as pessoas queriam ser as pessoas não sabem como é estar na minha cabeça como é a minha mente aí eu pergunto se você é um cara que se sentia não, eu sou muito sozinho tipo assim o cara é infeliz ele é o cara mais rico do mundo eu acho que traz uma mensagem importante as pessoas ter a real definição do que é sucesso do que é sucesso para a parte final ele tem quando? 40 anos 14 de maio dia 84 14 de maio está com 40 então o Zuc ele está mais o Panamera está mais jovem cabelinho ali bronzeado bronzeado está sempre trazendo a mulher dele aparecendo mais também então esse cara de família adorei a sua visão essa visão de ganhar mais a confiança ter um posicionamento melhor com a com com o público é, ele entendeu que tendo dinheiro como ele tem e tendo uma marca pessoal forte ele pode ganhar de todo mundo inclusive do governo dos Estados Unidos não, achei ótima avaliação que você fez indo mais para o final aqui me veio essa pergunta a gente falou muito do que fazer em relação a marca pessoal e o que não fazer tem aquele playbook que é não faça isso ou não existe cada um é só importante você entender o preço que você está pagando por exemplo o Elon levanta muito bandeira política ele entra muito nessa seara obviamente ele é um cara inteligente ele sabe o preço que ele paga creio eu que obviamente ele é um cara muito inteligente ele sabe que ele está ele paga um preço por conta disso tem às vezes um playbook da marca pessoal do que não fazer é, eu acho que tem alguns pontos isso que você falou é muito bom assim, eu acho que ele sabe o preço que ele paga só que ele não é capaz de não pagar esse preço entendeu? então ele eu não acho que ele faça por interesse tá? o Elon em si tipo, ah que ele faça esse movimento político com a intencionalidade de ganhar mais dinheiro eu não acho é porque eu acho que ele acredita mesmo sim, sim eu acho que é a convicção eu também acho e ele sabe que isso prejudica ele mas era uma coisa tão visceral dentro dele que ele falou assim cara, eu sei que a minha empresa vai sofrer retaliação eu vou vender menos mas isso é tão forte dentro de mim que eu preciso colocar isso pra fora aí beleza você está de acordo com o cara ele sabe o preço que ele paga acho importante sabe o preço emocional que ele vai pagar que tem gente por exemplo por exemplo eu não entro em alguns embates porque sabe primeiro eu acho que não precisa não é e está tudo bem eu prefiro assim eu prefiro primeiro estar em paz minha paz tem um preço muito grande então eu não preciso ter opinião pra tudo então sabe então existe algum playbook da marca pessoal é isso assim eu acho que você tem que ser quem você é não ser outra pessoa esse é o melhor playbook o melhor playbook que tem pra marca pessoal é não seja outra pessoa não faça por dinheiro aquilo que vai destruir você como ser humano não faça por fama aquilo que vai fazer com que você depois não queira continuar vivo e não faça aquilo que não é você então acho que se o Elon Musk estivesse encenando um jogo político pra ter um ganho eu acho que a gente sacaria sabe isso seria ruim pra ele como pessoa e seria ruim pra ele como imagem então assim tenha clareza do preço que as suas opiniões tem isso é muito importante porque as vezes a pessoa pode achar que vai ter um efeito e não calcular bem o risco isso acontece então tenha clareza que ao você ter uma marca pessoal forte você afetará o teu negócio seja para o bem ou para o mal então você precisa ter isso claro e aí você precisa escolher as partes de você que você quer mostrar eu acredito que todo ser humano é uma multidão uma pessoa é uma multidão e dessa multidão você pode escolher quais são as partes que você vai dar mais luz nossa que forte essa frase sua hein todo ser humano é uma multidão muito boa essa obrigada eu realmente acho isso cada ser humano é uma multidão e você vai escolher quais pessoas dentro de você você vai dar mais luz em cada local na tua casa você pode ser inteiro você na internet você também pode mas você tem que ter clareza do preço que você vai pagar por ser inteiro você faz sentido vale a pena aí você define as vezes vale as vezes não vale quero preservar mais esse esse eu vou deixar exato o maior erro é você não calcular o risco e não saber o que você vai pagar e eu vejo muita gente inteligente errando nisso saiba que se você tem uma marca pessoal em um negócio a sua marca pessoal sempre vai bater no seu negócio ainda que você não tenha uma marca pessoal se você é CEO de uma empresa forte o que você faz vai afetar o teu negócio não existe essa separação CPF, CNPJ então acho que é isso tem risco calculado clareza de quem você é escolha clara do que você quer mostrar em cada canal dessa multidão que você é e por fim não fazer aquilo que não é você você tem uma multidão aí porque você vai escolher uma coisa que não tem dentro de você animal animal senhoras e senhores palmas para a Thay inteligentíssima essa mulher Thay eu sei que você está fazendo uma obviamente no dia que estamos gravando você está fazendo uma masterclass hoje aberto para a galera não é? é a gente está fazendo uma masterclass agora no dia 15 de outubro é 19 horas sim aberto para as pessoas e a gente vai explicar a tese do marketing renaissance de como construir marcas ricas e sexys agora sem precisar esperar 30 anos explicar um pouco desse conceito de empresa creator e mostrar para as pessoas como essa junção de coisas estranhas quando você é curioso gera muito resultado né? entre arte business tecnologia que é o que a nossa tese faz com que as marcas consigam ter um resultado muito mais rápido mensurável e um resultado grandioso e para quem quer te acompanhar mais porque você gera muito conteúdo como é que está suas redes sociais para a galera? pode me acompanhar no arroba Thay T-A-Y ponto L Dantas que é o meu Instagram e também no Youtube da Vinci School que não é da Vinci não é Vinci School e um ponto interessante sabe por que que o nome da minha escola é da minha escola não na verdade que a gente é um negócio maior mas enfim também temos uma escola porque que se chama Vinci porque é homenagem ao Leonardo da Vinci mas eu sempre tive dificuldade de falar Leonardo da Vinci embora eu tenha estudado na escola Leonardo da Vinci eu sempre falava errado Vinci por alguma razão porque se fala Vinci no Brasil então eu escolhi aí você trouxe dentro dessa multidão essa que falava Vinci e ficou isso ficou Vinci porque é uma empresa que junta coisas estranhas para formar uma coisa só que é empresas creators e transformar creators em fundadores se você fosse produzir sei lá se você fosse fazer um stories esse stories chegaria em todo mundo qual seria? você tem um stories esse stories vai para todo mundo ah eu gostaria que fosse isso aqui eu sempre tive muita angústia para entender porque que a gente está aqui qual o sentido da vida sabe essas perguntas mais existencialistas eu sempre tive isso quando eu era nova eu tinha muito até que eu achei um negócio que meio que me explicou isso olha que louco que pretenciosa né explicar o sentido da vida mas para mim fez muito sentido e se eu pudesse ter um stories chegasse no mundo eu gostaria que fosse esse o sentido da vida está em encontrar o seu talento e o propósito é você usá-lo uau seria isso palmas senhoras e senhores muito bom obrigado a você foi demais foi demais eu adorei vamos fazer a parte 2 gostei muito muito de estar aqui contigo tenho certeza que você em casa gostou também e obviamente você que está vendo pelo canal se inscreva já agora se inscreva e dê a sua curtida para você não perder um só episódio e a todos que estão ouvindo também em qualquer plataforma de streaming deixa a sua avaliação positiva que você espalha mais esse episódio ajudando muito mais gente e foi um prazer ter você com a gente até semana que vem e tchau 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 Obrigado.